Oi, oi turma, sejam bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o custo de vida em Mariana. Vou contar minha experiência com a mudança, moradia, alimentação e passar para você uma média que eu acredito que deve dar para a maioria das pessoas. Bom, vamos lá. Mariana é um lugar pequeno, é uma cidade histórica, a primar de Minas Gerais, foi a primeira cidade de Minas Gerais e é assim, eu amei aquele lugar, todo mundo que eu falo isso, que conhece Mariana, que já morou em Mariana, eu conheço muita gente que já morou por um tempo em Mariana, não entendem porque falam, você é a primeira pessoa que gostou, mas eu gostei muito da cidade, é muito tranquilo, tem um lugar que chama Chardim, a Praça do Chardim, que lá é bem no centro histórico e lá todo fim de semana tem bandinha, é um ambiente muito gostoso, é onde o pessoal se reúne bastante também no Chardim, tem a Praça da Sé e então assim, é, tem esses dois lugares, mas é uma cidade muito gostosa, muito tranquila. é, moradia lá, é, você, nossa eu tô falando muito ué né, eu morei numa pensão, na Praça Minas Gerais tem três pensões, então tipo assim, se você andar lá você encontra muito lugar, a pensão por exemplo, tem água, luz, internet, é isso, em cruzo, eu não sei se em todas, mas na que eu morei também roupa né, colocar roupa pra lavar, tava em cruzo, a alimentação não tá em cruzo. Então, é, se você andar ali na Praça Minas Gerais, que é bem no centro histórico, é perto tanto do ICSA quanto do CHS, que são os dois núcleos da UFOP, Campos, né, núcleos, de onde que eu te dei, são os dois campos da UFOP e Mariana, você tá morando pertinho dos dois, é perto de tudo gente, sério, e o som do Chardim não vai tanto, pelo menos nessa localização, é a Praça das Duas Igrejas, talvez fica mais fácil pra vocês conhecerem. E aí também tem a questão das repúblicas né, tem várias repúblicas, repúblicas nem tanto quanto ouro preto, ouro preto é maior né, mas tem algumas repúblicas também. Eu não sei muito de república, porque quando eu passei, de cara eu já descartei república, embora agora eu sei que tem muitas repúblicas que são legais, é, que não tem trote, todas essas coisas né, mas como eu não pesquisei muito, não tive interesse, gostei de morar em pensão, não, não pretendo mudar isso. Mas aí tem as repúblicas particulares, e também tem os alojamentos universitários, então você pode, depois que você entrar, passar pela avaliação socioeconômica, que vai ter um vídeo sobre isso, quando sair o edital pra moradia, você pode tentar morar num alojamento da universidade, entendeu? Então tem essa outra opção também. Obviamente tem muita kitnet, muita coisa assim, é, aí o preço fica um pouco mais alto. Por exemplo, eu lembro de ter visto uma no centro histórico, que era 700 reais, enquanto o preço das pensões varia de 500, 550 reais. É, boa noite. Então, então vamos, vamos colocar o peso aqui, moradia, vamos colocar 500 reais aí. Ah, república é bem mais barato, então sei lá, república às vezes é 300 reais com alimentação em cruz, porque faz, né, reúne todo mês o valor lá e compra o básico dos alimentos, arroz, óleo, feijão, essas coisas. Então, uns 300 reais, 500 reais de moradia, vai depender do que você quer. Se você for morar sozinho numa casa mesmo, aí o custo é mais alto, porque tem luz, tem internet, tem água. Água, na verdade, eu acho que a Alemaniana não cobre, não cobra direito, é um negócio assim, a água de lá é péssima, gente. Sério, uma das coisas que eu senti falta da minha cidade foi a água, porque a água de lá não dá, não é boa. Muita gente, inclusive, passou mal, porque não tava acostumado, né, então estranhou. Mas ok, então de moradia é isso. Alimentação. Eu vou falar de três restaurantes que ficam lá no centro e que eu gosto, que é o Gaveteiros, Vila Real e o Cansarão. O Cansarão, ele tem churrasco. Isso é o meu xodó lá, é o churrasco. E ele é um pouquinho mais caro, tipo assim, eu acho que nele é 33 reais o quilo, no Vila Real, 31 reais e no Gaveteiros eu acho que também é 31. De todos, o Vila Real é o mais simples, mas ao mesmo tempo a comida é mais bem temperada. Não tem tantas opções. Já no Gaveteiros tem muitas opções, o ambiente é bem agradável e, enfim, no início eu só almoçava lá. Depois que eu almocei no Cansarão um dia, aí todo domingo eu almoçava no Cansarão e durante a semana no Vila Real. Almoçava, chantava, né? Tem também a questão do R.U. que eu já explico. Mas aí tem esses três restaurantes que eu indico, tem outros por lá, mas não conheci outros. E esses tem um preço bom, acessível. Então dá pra você almoçar, chantar direitinho e sem ficar tão caro, né? Bom, o R.U., restaurante universitário, ele, se eu não me engano, é 3 reais, mas se você conseguir bolsa, alimentação, você não paga nada. Independente de qual categoria você for aprovado, você não paga nada no R.U. O R.U. é almoço e chanta, todo dia sai o cardápio. A comida é boa, mas eu encho ele era muito rápido e aí depois também eu ouvi muita gente comentando que a qualidade da comida foi o bastante, né, Mariana. Que antes a comida do R.U. era bem mais gostosa. Então eu fiquei assim. Ou eu sou muito fresca ou realmente não tá dando. Foi aí que eu passei a chantar mais no Vila Real do que no R.U. Então, eu diria, gente, que tipo assim, com, sei lá, 700 reais você fica bem Mariana. Obviamente, vai depender muito do que você quer, né? Mas colocando o preço somente de moradia e alimentação é um valor ok. É lógico, se você gosta de sair bastante, de ir pra outros lugares, gasta bem mais. Mas essa faixa de preço, ó, de preço, hum, essa faixa mensal dá pra você se manter lá. E é lógico, tem os projetos da faculdade, as bolsas que você pode conseguir. Então assim, dá pra você ficar. Às vezes alguém vai ver esse vídeo e vai assustar pensando, ó, meus pais, não tem condição. Gente, às vezes apertar um pouquinho, você procurar algo pra fazer lá, entrar em algum projeto, passar pela avaliação socioeconômica, a avaliação, se você consegue bolsa permanência, se for aprovado na categoria A, é de 400 reais. E se você já paga o seu aluguel, ainda sobra um pouquinho. Então assim, não desanimem por causa de dinheiro. É claro se você passe ou você esteja planejando mudar pra lá pra estudar qualquer coisa. Olha, dessa forma que tem alternativas pra conseguir ajudar financeiramente. Bom, falei da moradia e da alimentação, que são as coisas básicas, né? O que eu mais faço em Mariana, lugares assim pra ir, é uma, na verdade, eu não ia muito na pizzaria, eu fui lá uma vez só, mas eu comia muita pizza de lá. Que é a Recanto de Minas, ela é deliciosa. Tem também uma hamburgueria, que é, como é que é, tem o Chef House, que é muito bom também. Enfim, eu tô sempre pagando aqui, né? Mas, pro fim de semana, você encontra boas opções, não é food, não é que fome, tem muita coisa lá. O Renk, tudo tem taxa de entrega. Também no chardim tem muito açaí, sorvete, tem muitas essas coisinhas lá. Tem barzinha, tem uma lanchonete que chama Chantirique. Toda segunda-feira, se você apresentar a carteirinha, dá o foco. A minha não tá aqui perto, não. Você compra dois pedaços de bolo por 10 reais de torta. Geralmente, eu acho que é 8 reais cada pedaço da torta, e aí você compra dois por 10 reais. Então, tem essa outra coisa aqui. Toda segunda-feira, eu e a Gavi íamos comer torta, porque, né, saia 5 reais o pedaço. Mas, bom, gente, esse vídeo tá bem descontraído, mas é só isso que tem pra falar mesmo, né? Falei sobre pensão, a moradia, alimentação. E se vocês quiserem dicas de algum lugar, saber um pouquinho mais sobre a cidade, pode deixar nos comentários que eu falo. Mas, em resumo, é isso. Mariana é um lugar que roubou meu coração. Eu já tô com saudade de ir lá. E se a gente segurar as pontas um pouquinho, dá pra viver muito bem lá. Não vou falar que eu quero viver o resto da minha vida lá, mas eu acredito que eu vou aproveitar muito bem esse tempo de universitário. Beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau!